Sejam bem-vindos a Catat Trail 1, na minha cidade! Vamos lá! Fala corredores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a minha cidade, Cataguase. Mais uma edição da Catat Trail Run. Prova que eu já mostrei aqui no canal mais uma vez. Muita gente de fora veio prestigiar! Vem de longe! De longe, né? Largada agora dos 10 e dos 30. Eu vou no 10, ele vai no 30. Não dá pra mim não. Vamos lá? Começou, hein? Vamos lá, foi lá! Tchau, tchau. A vantagem de correr em casa é conhecer um pouco o percurso, o quilômetro inicial ainda, subida, aqui, estradão, que ali na frente começa a descer. O 30k e o 10k vão juntos até o 5k. Quando essa galera toda vai junto, depois você para. É, meus amigos, vamos lá. O dia tá ótimo, não tá calor. Vai descer agora, hein? Salvou o dia hoje, né? Salvou. Descidinha. O pessoal que organiza a prova diz que corre, né? Diz que corre. Será que corre? Tenta. A gente tenta. Tamo aí. Saudade de correr lá na região, hein? Prestigiar no Giovanni, Silvio. É isso aí. Vamos lá. Vamos com tudo. Parabéns, Silvio. Vou contar um pouquinho da minha cidade, né? No ano passado, no ano passado não, na prova passada, em 2019, eu contei a história da cidade e mostrei muita coisa. Então, acabando aqui, assisto o vídeo de 2019, tem muita história pra contar. Mas, resumindo, aqui estamos em Cataguases, zona da Mata Mineira, minha cidade com muito orgulho, nascido e criado aqui, e essa prova é na zona rural. Ali nós saímos do Horto Florestal, que agora chama Estação Ecológica Água Limpa, dois quilômetros do centro da cidade. Então é uma área preservada, muito linda. E aqui é a zona rural da cidade. Eu venho treinar com frequência aqui com o meu pai. Ele vem de bike. E aqui tem muitas vilas, sítios, tudo por aqui na região. Cataguases tem 145 anos. É uma cidade com 75 mil habitantes. Zona da Mata Mineira, perto de Juiz de Fora, Muriaé, Ubar, Leopoldina, tudo aqui na região. Na região, acredito que essa prova seja uma das maiores de trilha hoje. 30k é difícil. Não tem muita gente aqui correndo. Rio, Minas, Espírito Santo. A prova é uma prova trail. Não tem muita gente. Mas tem gente de vários lugares. Inclusive eu, que vim ver a família. E claro, também prestigiar o evento. Cataguases que tem economia local no comércio. Tem também, aqui é uma das sedes da Energiza, Antiga Companhia Força e Luz Cataguases Lopoldina. Aqui é a Companhia Industrial Cataguases. Aqui é a sede do Cicobi Copemata. Na região da Zona da Mata Mineira. É a Princesinha da Mata. Tem muita coisa histórica aqui. Movimento modernista. Teve muito forte aqui. Tem muitas obras. Oscar Niemeyer. Entre outros artistas renomados. Pela cidade. Dá um passeiozinho pelo centro. Que você vê tudo. Eu, inclusive, estudei no Colégio Cataguases. Projetado pelo Oscar Niemeyer. Coisa linda. Não assista o vídeo de 2019. Que eu mostro e conto mais sobre a história da cidade. Vamos lá. KM quase 3. Depois vamos subir aqui. Bola Silvão, bora Silvão. Trilha. Catar trail run. Vamos para a trilha. Ó. Atenção, hein. Aguá começou. Tá, vamos lá em cima. Trilha de boi. Que é filha indiana. Quem tá com pressa. Passa pro lado e vai. Metade da prova praticamente escalada. Escalada. Será que a gente subiu? Olha aí, ó. É. 375. É. Mais. Refrescozinho. Só tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Pra poder. Não machucar. Olha o que a gente fala da trilha, ó. Eu não ia achar o amarelo e ia voltar. Importância de você acompanhar a sinalização. A gente veio subir, então tá tudo marcado. O pessoal passou reto aqui, ó. Olha aqui aonde tem que entrar. É aqui, ó. Tem que entrar aqui. Então vamos lá, ó. É aqui? É. Tem atenção, ó. Marcação. Pessoal que segue o fluxo, já era. Então vamos lá, ó. Passar. Passar. E vambora. Olha aqui as marcações, como é que estão, ó. Quem errou vai ter que voltar. E vai chegar num ponto que não vai haver mais sinalização. Tem que voltar. Correr em trilha, atenção o tempo todo. 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 Muita atenção pra não virar um pé, não descer rolando. Ó, viu? Acabei de falar. Nesse ponto aqui, o tênis de trilha vai fazer a diferença. E aí, vai muito da opção do atleta. Eu, por exemplo, vim com o Corre 2 Olímpicos, que é um tênis pra asfalto. Não é pra trilha. Mas, como eu sabia que a prova tinha 20% de trilha e 80% de estradão, eu optei por ter mais conforto e mais tempo de prova. E aqui nesse ponto, eu vou mais devagar pra ter mais segurança. Porque não tenho trava pra segurar. É uma opção. É igual a turma do 30, algumas pessoas vieram de bastão. Algumas não. O bastão, você não vai correr com ele usando o tempo todo. Então, é um peso. A hora que você precisar dele, ele vai fazer a diferença. Mas, no restante do tempo, ele é um peso. Então, tudo isso tem que ser ajustado, pensado, pra você poder fazer a melhor prova possível. Se tem prova de trilha, tem foto. Um abraço à turma do Foco Radical, que veio cobrir a prova. Metade da prova já foi, hein? Bom dia, bom dia. Bom dia, olha o staff aí, ponto de água, KM 5, quase 6. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá. Vamos lá, guerreiro, tamo junto. Aqui é a garrafinha, e aí pede pra ou beber deixar, ou levar junto. Eu vou dar um golinho e vou deixar aqui. E aqui, então, a gente vê o seguinte, ó. Fita do lado direito, vermelha, ali as amarelas, lado esquerdo, significa. Tem gente aqui de bifurcação. O que que faz aqui? Seguiu 30km de direita, 10km, segue de volta pro outro. 30km. Aqui separa as crianças dos adultos. Então, o 30km vai pra lá, e o 10, vamos seguir. Então, vambora. Só quem mora no interior, sabe o que significa isso aqui, ó. Cachorro. Esses são mansos. Mas tem um, meus amigos. Quando você encontra, ou você para, ou você corre muito. KM quase 7km. E agora, vamos numa subida enjoadinha, longa, pra poder voltar pro ponto inicial. É estradão. Trilha agora, só lá no final. E a mulherada tá na prova também, ó. Mulherada braba. Vamos lá. Aliás, segundo a organização, uma das provas mais bacanas que eu vi de números. Meio a meio, praticamente. Homens e mulheres. Sensacional isso. Mulherada, vamos correr. Vamos incentivar outras mulheres a correrem também. Uma provinha bacana dessa. Vamos lá. Vamos lá. KM 8, mais água. Não, obrigado. Valeu, valeu. Ó. Ponto de descarte de garrafa e quem quiser pegar mais água. Pra deixar a trilha limpa. Bota 2km pra acabar. Vamos lá. Obrigado. Mais mulher, ó. Mulherada braba na prova. Isso aí. Bacana também que a prova tem 5K. Muita gente que nunca correu. Veio correr de cara os 5K. Muito bacana isso. Já ingressar no esporte e já entrar no trail. É outra parada. Saudade de correr no mato. É muito bom. Principalmente correr em casa. Aproveitar e agradecer a organização por ter me convidado pra ser um dos embaixadores da prova. Fiquei muito feliz. Ó, bora chegar. Acabou ainda não. 10, entra. 10, eu também. Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não para não. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Quem veio ver. Oi, meu amorzinho. Oi. Pode tá sujo. Oi, meu amor. Acabando, hein. Mas tem uma surpresinha no final aqui ainda. É moleza não. KM 9,5. Já voltamos pra área do horto florestal. Ou da estação ecológica. Água limpa. De onde largamos. Então, aqui dentro tem um monte de trilha. Nós vamos agora entrar em uma delas pra chegar. Quer moleza? Vai mastigar a água. É. Vamos lá. Essa trilha aqui, ó, é dentro da estação ecológica. Tudo aqui é preservação. Tem várias trilhas aqui dentro, tudo sinalizado. Você pode vir aqui fazer o treino sozinho, que não vai se perder. Lindo, 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 lindo. Muita gente da cidade não conhece. Então, venha conhecer a estação ecológica Água Limpa. Ou pra quem é mais velho, assim como eu, o horto florestal de Cataguá. Taka boni. 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 É pra chegar, vamo lá! Parabéns, Thamita Medeiros, Molini e Silvio Boia! Prazer! O que tem de comer aí? Açaí, banana e água, sirva a sua vontade! Que prós bacana, hein? A galera tá chegando, 5k, já chegou praticamente todo mundo e o 30k vai que vai! Temos aí uma hora e meia de prova, vai desmoronar! Lindo, hein? Bacana demais! Bora pegar a medalha então! Ó a medalha aqui por favor! Que honra! Essa é a prova! Que medalha bonita, hein? Parabéns! Ó! Mais uma! Mais uma! Mais uma Kata Trail Run! Mais uma prova em casa! Prova linda! Olha que bacana! Enquanto os pais estão correndo, a prova é uma prova de trilha, ela não tem kids, né? Mais uma! 8,5! 8,5! 8,5! 8,5! Eeeeeee! Deixa eu deixar com o pedaninho! Eita! Vou deixar com o barco! Obrigado pela ajuda! Senta lá! Passaram a bota! Olha que bacana! Recreação para as crianças para poder entreter enquanto os pais estão correndo! Bacana! Bacana demais, né? E aqui inclusive tem uma estrutura para trazer crianças dos colégios para poderem visitar a estação ecológica, é só marcar o horário! É lindo demais o trabalho que é feito aqui! Virou realmente um evento! Olha a arena aqui ó! Pós-prova! Galera ensaiando! Vai ter banda! Vai ter show! Ali a premiação! Olha ali em cima ó! Poder ver que tem um monte de barraquinha ali! Pós-prova bacana, hein? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! E essa pizza aí é boa mesmo ou não é? Dizem que é, né? Eles falam! Tem cerveja aí? O pessoal corre pra isso, hein? É, tem! Ela tá lá em Nova York, né? Pra friagem! Bacana, ó! Ó! Ó o pódio montado! Lindo troféu, hein? Que que significa isso aqui? Primeira prova! Joga bola! Nada! E agora corre também! Corro também! Estreia no 5K! Como é que foi correr? Trilha! Correr em casa! E correr 5K! Foi fácil? Não! Não foi fácil! Não! Brincadeira! Foi muito bom! Foi satisfatório! Sim! Pouco tempo, mas tava! Eu acho que o incentivo foi maior do que o treino! Mas tudo tem um início, né? Tudo tem um início! Gostou da experiência? Muito legal! Muito bom! Bom demais! Vai voltar! Vai correr! A gente chega, dá um alívio! Ah! Sensação de TV comprido! Mas foi chão! Coitou! Vai correr fora agora também? Ainda aqui? Vou treinar um pouco mais! Tem que ter aquele miguelzinho de viajar pra poder correr! É! Isso aí! Vou mostrar pra galera lá que eu consigo! E bota aí pra correr também! Bora correr, meu filho! É só ficar olhando, não! Meu técnico! Ah! Meu técnico! Ah! Incentivador! Tá aqui comigo! Vai lá, corre! Depois você vai vir comigo! Bora lá! E apoia a mulherada pra poder correr também! É isso aí! Bora galera! Bora correr! Bora saúde! É isso que a gente precisa! Parabéns! Valeu! Todo mundo feliz! Todo mundo suado! Todo mundo chegou! Todo mundo tá bem! Show de bola! Correr em casa é mais fácil? Não! Nunca é fácil! Nunca é fácil! Subir morro nunca é fácil! Ah mano! Só um morrinho de nada! E aí gente! Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo! Correr em casa é muito mais fácil gente! Tem que viajar! Só essa parte! E a mulherada? E a mulherada? Como é que foi? Toma aí né! Eu quero novidade! Vamos lá! Novidade? Primeiro geral é novidade? Tricampeã! Tricampeã! Só fala pessoal aí! Em quanto tempo você fez os 10k? Uma hora! Corre pouco né! Vocês viram como é que tava o percurso! Não tava fácil não! E apoia mais mulheres pra poder correr! Mais mulheres pra poder correr! Isso aí! Com certeza! Vamos lá! Vamos representar aí! Resultados! Parabéns gente! Valeu! Obrigado! Tudo certo? Foi bem? 100%! Um belo passeio! Top! Vale a pena demais! Ano que vem já fica o convite com a galera! Tem que voltar! É! É sim! Correr em família é mais fácil ou mais difícil? Mais fácil! E a competição em casa? É! Volta mais! Ótimo! Tudo bem? Não me enrola! E aquele ponto lá que o pessoal errou? Cara! Negros não se louco! A soja que eu vi ali! Foi legal! Mas a galera deu mole! Tem que ter atenção né? É! Muito atenção! Acho que foi legal! Parabéns gente! Ótima pronta! E esse time de estreantes a força da mulherada aí! Quantos KM vocês correram hoje? 5! O primeiro 5K de muitos? Primeiro de muitos que viram! E aí! Como é que foi a experiência de correr a primeira prova? Emocionante! Muito emocionante! E um desafio pra gente! Porque assim! A gente o tempo todo achando que não ia conseguir! Uma dando força pra outra! Não! Bom! Bom que a gente consegue! E a partir daqui agora é deslanchar! E o legal é que assim! As pessoas passavam pela gente e iam! Vamos! 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 Vocês conseguem! Vamos lá! E isso eu achei muito legal! Porque nos treinos a gente até não vinha isso que a gente fez na corrida! Uma apoiando o outro! E o clima da corrida também! Esse ambiente aqui né? Para incentivar a querer mais! Treino é treino! Prova é prova né? Exatamente! Vou querer! Gente! Eu quero isso aqui pra minha vida! Eu quero pra vida! Fica gravado aí! Eu falo isso e ninguém acredita! Tá vendo? Que bom que vocês estão falando isso! Que a gente não combinou! Muito bom mesmo! Já pensaram na próxima? Final do ano! Já pensaram! Não! Tá muito longe! Raposo! Raposo! 15 de agosto! Aí sim! E essa medalha? Ai linda demais! Vai ser a primeira de muitas! Parabéns meninas! Obrigada! Por que você estava com muita pressa hoje? Não entendi não! Não é pressa! Chega rápido! Eu não sou um atleta profissional! Eu sou entusiasta da corrida! E eu queria falar um pouco sobre as transformações! As coisas que eu venho agregando! Que a corrida trouxe pra mim! Eu bebia muito! Fumava muito! Uma vida universitária! E em algum momento eu decidi mudar meus hábitos! Hábitos mais saudáveis! E isso foi me trazendo bons hábitos! Trazem boas perspectivas né? Me trouxeram pessoas maravilhosas! Lugares maravilhosos! Eu deixo essa mensagem de incentivo! Porque se você que está assistindo estiver na dúvida! Quiser um empurrãozinho pra mudar os seus hábitos! A sua vida também! A corrida está aí! Está funcionando pra mim! Eu acredito que vai funcionar pra você! Quero agradecer ao Giovanni! A família do Giovanni! Fui muito bem acolhido por eles! É mais que um treinamento! Mais que uma corrida! Não é um esporte individual! É um esporte de colaboração! É muito legal quando um companheiro passa do seu lado na trilha e fala Vamos juntos! Vamos embora! Você está lá quase morrendo! Conseguiu um resultado muito considerável! Espero evoluir mais! E conquistando meus objetivos! Vencer os próprios limites que eu coloco pra mim! Obrigado! E sucesso pro seu canal também! Traz mais gente pra corrida! Tá bom! Vem correr com a gente! Parabéns! Obrigado! Valeu! Valeu! Com essa cara boa! Tavam passeando na praça! Qual foi a distância que vocês colaboraram de correr? 30! Deu mais! Deu mais! Deu mais! 32 o meu! 32? 32 km! 32 km! Primeiro lugar dos 30 km! Terceiro lugar dos 30 km! Terceiro lugar dos 30 km! As embaixadoras da prova! Primeiro parabéns! Porque vocês são braba! Eu, por exemplo, não tive a coragem de me cantar nos 30k! Tava fácil o 30k? Muito difícil! Tava facinho! Não tava! Tava uma bela chupeta! Para não falar o contrário! Aquela subidinha lá de... Padrúpede, né? Padrúpede! Muito técnica a prova! Lindíssima! Mas muito difícil! Muito difícil mesmo! Estamos aqui, mas não foi fácil! Não foi fácil! Não foi fácil! Nós estávamos de uma bela disputa! Bacaníssima! Até o quilômetro 22! Aí eu cedi pra ele! Ela tá visitando! Ela deve fazer aquela graça, né? Isso, né? A gente faz assim! Abre o fone do TAM e ela fala pra você! Exatamente! Quando ela for no 100 lá... Só que agora ela já tá meio tremendo do 100! Ela é a bicampeã do 100k do TAM! Olha a responsabilidade! É muita responsabilidade! E tem que tirar o chapéu! Porque é uma distância... É! É fantástico! Desafiadora! Mas a prova é lindíssima! E eu tô, assim, muito feliz! Porque eu tô voltando aí de uma pós-maternidade aí! Então... É muito difícil ter criança pequena e tá nesse ritmo de corrida! De longas distâncias! Com esse nível técnico! A mulher pra treinar é muito mais difícil, gente! Muito mais difícil! Vocês são guerreiras demais! Tem muito mais particularidade dos homens, né? E acaba que a gente... Consegue! A gente vibra um pouquinho essa questão de treinar sozinha e a gente meio que desenrola! Porque senão não tem jeito! Não tem jeito! É o que a gente ama, né? A gente faz com paixão! E vale muito tempo! Eu calço, peso e voo! Eu não penso nos perigos que possam ter, essa é verdade! Tem muitos! Eu não penso! Eu foco naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu quero conquistar! Que é pessoal! Não é o primeiro lugar! É sair e chegar! Chegar bem! Chegar bem! Mais mulheres na trilha! Mais mulheres na trilha! Hashtag mulheres na montanha! Isso aí! Tem que ter mulheres na montanha! Porque a gente é capaz! Porque a gente consegue! Vamos! Chegar na frente de muito homem! Tem muito homem na trilha aí ainda! Isso aí, Takakira! É ótimo! Parabéns, meninas! Muito bom conhecer vocês! E aí, na terra! Kataguases, olha! Fantástico! 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 Vou voltar! Parabéns! Obrigada! Valeu, galera! Com essa cara de pensativo aí! Tá cansado? Tô cansado não! Pessoal, vim aqui pra Kataguases! O Silvio já tinha falado! Cara, vai lá! Vai pra minha terra! Tem uma prova bacana lá! Vim pra cá! Cara, prova redondinha! Muito bem marcada! Pós-prova bacana! Num lugar maneiro! Numa cidade linda! Medalhinha aqui na mão, ó! Super recomendo pro ano que vem, tá? Qual dos anos que você correu pro pessoal saber aí? 30k! Vim pra cá pra correr 30k! Vem de longe, né? E cara, um 30k muito lindo, tá? No meu vídeo vou mostrar lá onde é a cachoeira! O lugar lá é maravilhoso! Vocês vão gostar se vierem pra cá! É o que eu falei! O 10k vem aqui! O 30k, para no canal Vida Corrida e assina! Isso aí! Tá quando no ar? Segunda-feira! Então tá bom! Segunda-feira! Almeidinho, prazer te ver aqui! Valeu demais! Prazer todo meu! Valeu! Ele é o culpado! Primeiro, parabéns! Valeu! Parabéns! Não é porque nós somos amigos que eu vou te elogiar não! Que prova linda! Show! Agora, me conta um pouco mais sobre a prova! Como é que foi montar esse percurso dos 5, dos 10 que a gente viu aqui no vídeo! Dos 30 que a gente vai ver com a Almeidinha! O que você me fala sobre tudo o que está acontecendo aqui! Espaço lindo! Parabéns! Obrigado desde já! Por prestigiar mais uma vez o evento! Igual você falou, não é só porque nós somos da mesma cidade! Mas né, por gostar de corrida! E assim, eu falo que a gente de Cataguase é privilegiado ter um espaço, uma área dessa dentro da cidade a 2,5km, 3km do centro! Então assim, isso é muito bom pra nós! Favorece muito ter isso pra nós aqui! Os percursos assim, foram 8 meses de trabalho! E pra próxima vão ser 12! Que eu vou começar agora e já fazer a próxima! Já tem a data da próxima! Já vou trabalhar pra próxima! Já convida! Já convida agora! 30 de julho do ano que vem, 2023! Catar a trail run! Quais distâncias? 5 vai ter! 10 vai ter! Vai variar entre 28 a 32km! O percurso maior! Brabo! Entendeu? E os 5km do ano que vem vai ter um pedaço de trilha! Não vai ser só de entrada não! Vai ter trilha! Então quem vai estrear vai ter um pouquinho de emoção também! Vai ter um pouquinho de emoção e vai valer a pena demais! Quantos estados tem aqui hoje? Quatro estados! Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo! Lindo hein! Então concentrar isso tudo aqui pra mim! Depois da pandemia está sendo celebrar a vida! Principal motivo! E estar com os amigos que a gente faz aí pela corrida fora! Essa é a 5ª edição do Catar a trail run! Ano que vem vamos dobrar o tamanho! Tamo junto! Vambora! Parabéns! Valeu! Obrigado mais a vez! Programa quilometragem e Silvio! Tamo junto! Obrigado mesmo! Meus amigos e minhas amigas! Fim de papo! Então olha só! Que medalha bonita! Linda hein! Minha quarta vez correndo essa prova! Só fiquei de fora em 2018! O resto eu corri todas as edições que teve! Correr em casa é outra parada! É outro gostinho né! E ver tantos amigos que vieram correr a prova aqui! Eu falo tanto da minha cidade por onde eu vou! É indescritível né! Então sensacional de ver a galera correndo e elogiando! Falando bem da cidade! Falando bem da prova! Uma prova que não foi fácil! De longe foi difícil! Bem difícil né! O 30k então! O pessoal falou! Eu já sabia né! Conheço bem a região! Então eu sabia que o 30k não ia ser moleza! Então o pessoal chegou aí! Passou perrengue! Mas prova lindíssima! Prova bem marcada! Prova bem organizada! Puro atleta! Que entende! Que faz tudo com amor! Com tudo carinho! Então! Vocês viram aí a cobertura do 10k! Eu já falei! Vou repetir! Assista o vídeo de 2019! Pra você poder conhecer um pouco da história da minha cidade! Tem muita história pra contar! Eu não quis repetir! Porque senão vai ficar muito repetitivo! Mas vai lá e assista! Valeu demais! Gostaram do vídeo? Deixa seu like! Compartilha com os amigos! Compartilha com todo mundo! Vocês viram aí! Correndo 5k! 10k! 30k! Mulherada! Aí ó! Tá chegando! Bora! Bora! Que tá acabando! Bora! Uh! Parabéns! Valeu! É isso aí ó! Compartilha com todo mundo! Tem todos os níveis técnicos! Todos os... Não tem idade! Então participar do evento lindo desse! Em qualquer lugar que você esteja! Pra incentivar as pessoas! Incentivar a mulherada! Muitas mulheres bravas correndo aqui hoje! A prova como eu já falei! Praticamente meio a meio! Homens e mulheres! Muito bom ver isso! Mas vamos apoiar pra incentivar pra isso acontecer mais vezes! Inclusive! Apoiar pessoas a começarem no esporte! Dá aquela moral pra gente! Se inscreve no nosso canal! Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse! Correndo pelo Brasil inteiro! Hoje eu vim correr na minha cidade! Mas eu quero correr o Brasil inteiro! Pra poder mostrar as belezas! E todo o Brasil aqui no nosso canal! Ao se inscrever no nosso canal! Marca o sininho de notificação! Que assim que os vídeos saírem! Vou ser notificado! Assiste sempre em primeira mão! Não perde conteúdo! Acompanhe nas mídias sociais! No Facebook! Instagram! Instagram! Estrava! Telegram! Tudo é! Programa a quilometragem! Sempre com K! Usa a nossa hashtag! Programa a quilometragem! Tudo junto! Correu o final de semana! Treinou! Posta uma foto! Marca lá a gente! Pra gente dar aquele joinha! Aquele incentivado nos seus treinos! E até o próximo vídeo! Valeu demais! Tchau! Tchau!